Uma mulher é morta após ser atraída para uma emboscada. Ela teria sido arquitetada pelo próprio companheiro em São Paulo. Põe no ar. Um corpo desovado na zona rural. A perícia localiza itens femininos e descobre um feminicídio com requintes de crueldade. A vítima foi atraída para uma emboscada e executada. Maria de Lourdes dos Santos, de 56 anos, e Jorge de Seuleite, de 63, viviam juntos há quatro anos. A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele e encontrou o enxadão. Jorge tentou atrapalhar a investigação, mas em depoimento revelou a motivação do crime. A enxada usada para golpear Maria foi lavada e escondida. A polícia encontrou a ferramenta e ainda coletou materiais biológicos da vítima. Nós localizamos na residência deles o enxadão utilizado na prática do crime, as roupas utilizadas pelo agente na prática do crime e numa região de mata, próxima à residência deles, nós localizamos roupas, objetos da vítima que o suspeito tinha jogado no meio da mata após o crime. A motivação, segundo o próprio investigado, foi ciúmes. A polícia conseguiu desvendar o crime com a ajuda de três testemunhas. Uma delas, inclusive, contou em depoimento que as brigas entre o casal eram frequentes e que Jorge tentou sumir com os pertences da vítima. Se não bastasse toda essa situação, os vizinhos ainda contaram que na casa onde eles moravam, gritos foram ouvidos, ou seja, uma situação que já vinha acontecendo há bastante tempo. Maria foi atraída pelo companheiro para uma lagoa aqui bem próximo. Eles pescaram, se divertiram, e na volta, Jorge se irritou com a resposta da companheira e decidiu matá-la com quatro golpes de enxadada. Nesse momento, ele esconde o corpo ali naquela área, só que pouco tempo depois a polícia recebe uma denúncia anônima, vem até o local. A gente teve acesso ao local com exclusividade onde o corpo foi abandonado, desovado e encontrado pela polícia. Estava bem nesse ponto. Segundo o médico legista, que examinou o corpo, ele estava em estado avançado de decomposição e com várias perfurações por objeto contundente. Até então, quando esse local é vasculhado e a polícia chega a esse ponto, Jorge até acreditava que ele não seria encontrado. Só que por meio da identificação que foi feita no corpo, a polícia conseguiu montar o quebra-cabeça e prendê-lo. O crime foi registrado como feminicídio triplamente qualificado com o agravante de ocultação de cadáver.